Rrrrraaaaar àe João ... Vão me concentrar por работу Vamos gravar aí, ó Pra vocês ficarem na Riga Bela Olha isso, ó É, já vai deixando o like Vai ter bastante conteúdo show aí pra vocês E o legal que vai ser doido Vai ter muito, galera, ó Ficar a fera Agora eu vou chegar até aqui na praia Aí, ó Vou fugir uma praia de boa Olha isso Olha esse pôr do sol Que coisa mais doida, galera, ó Vamos lá E já vou aproveitar aqui E cortar minha motina Vamos ver aqui, ó Olha que saco parando, malandro É isso aí Cheguei aqui na praia Agora, bora Eu vou com minha motinha Vou curtir uma praia Beleza? Galera, galera Galera, esse vídeo é o que eu menos esperava Que poderia acontecer Ó, trouxe a mini moto Fiz o escapamento, só o cano A moto ficou canhão Mas, o que que aconteceu? Fui fazer uma brincadeira Fui andar Dar uma acelerada Galera, como vocês viram aí no começo do vídeo Tava vindo na estradinha Cheguei na praia Fui fazer uma brincadeira Eu não sei se foi isso Entrei no mar Não sei se travou Se quebrou O que aconteceu com a nossa mini moto Galera Eu vou mostrar o que aconteceu Olha só com o nosso foguetão Ó Só de pegar a maresia Que eu entrei no mar Ó Enferrujou O escapamento já Olha só isso aqui Já tá puro ferrugem Aqui não se brinca, galera Então, olha só o ferrugem Se não usar e lavar Corrói Oi? Tá Tá no banco da frente, Cida Galera, vou ter que fazer o que agora? Olha só Ó Ó o motor O que que vocês acham que aconteceu, hein? Ó Será que foi pro Beleléu? Ó Não vai, ó Ih, cara Ó Infelizmente Nosso foguetão Foi pro espaço Galera Não sei se travou Não sei se explodiu Não sei se quebrou E era um vídeo que eu não queria passar pra vocês Primeiro teste Primeiro rolê Na praia Com o nosso foguetão Solcano Explodiu Explodiu O nosso Nossa moto Submarino E é isso aí Agora vou ter que levar pra São Paulo Não consegui Gravar um videozinho Que eu ia gravar lá Antes da brincadeira Lá no mar Já deu ruim E é isso aí Agora vou ter que fazer o que? Subir pra São Paulo Abrir todo o motor dela E ver O que aconteceu Com nossa Navezinha, galera E antes Eu vou jogar uma água Porque já começou Olha só Já tá enferrujando inteiro Maresinha Acaba com a moto Galera Olha só Eu vou jogar uma água aqui Vou jogar um WD Só pra não chegar em São Paulo Só o Caco E chegando lá Vou ter que abrir esse motorzinho Inteiro, inteiro, inteiro E ver o que deu Infelizmente Nossa moto Foi pro Beleléu Nosso foguetão Tá aqui Eu também vou ter que dar uma geral nela Devido a maresinha aqui Destrói, destrói Ó O foguetão Tá também Pegou garoa Tudo E se deixar Já vai começar A enferrujar E vai destruir Nossas motos, galera E agora vou ter que Pegar as coisinhas Jogar uma água Nas naves Porque Infelizmente Nossa nave Explodiu Já era, hein, Thomas? Explodiu o motorzinho Já era Já era Já era zoeira, hein, mano Então é isso aí Notícia Que eu tenho que dar pra vocês Nosso foguetão Explodiu E eu vou pegar Um cafezinho Da Cida A Cidinha ali Eu vou pegar um cafezinho É o de Cida Não, mano, não tem problema Já vai sair um cafezinho Então, galera Eu vou deixar esse vídeo por aí Vou pegar O foguetão aqui, ó A chave E vou jogar uma água Tá vendo? E tá zeradinho E tá zeradinho Coqueirão Louco E é isso Um videozão Que eu não esperava Infelizmente Explodiu E acabou Que eu não consegui Gravar nenhum Conteudinho aí Pra vocês Aqui na praia Mas Fazer o que? Agora eu vou pegar Aqui, ó A minha carretinha Pegar as coisas, ó O WD Que esse é o esquema Tá vendo? O WDzão Vou jogar uma água Lá nas naves E vou aproveitar E lubrificar elas, galera Senão Vai Tô Lascado E minha navizinha Explodiu Não acredito, mano Galera, não vai Vai Deixa aqui que eu tô gravando E andando Mas é um vlogzão Pra deixar vocês aí Ciente Que nossa nave Já era, ó Explodiu, explodiu O motor já era Então, galera É isso aí Mais um videozão Deixei um informativo Não ia gravar Mas Se alguém quiser saber Por que não gravei aqui na ilha Que eu sempre faço umas bagunças Com a navezinha O motivo foi esse Fui brincar em alto mar A motinha deitou Sem querer E bateu a onda forte E veio água Tá tudo, tudo, tudo Que foi lá Do que vocês imaginam Então é isso Mais um videozão Tamo junto E chegando em São Paulo Eu vou desmontar Arrumar e venho Com mais informativo Pra vocês, certo? Deixa seu like Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau